Parte 3 Parte 3 Ai meu Deus, tô sempre aí que eu vou pegar eu Eu vou fazer quenteado no cabelo dela Onde é essa desse cabelo? É desse cabelo 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 Eu não tinha essa roupa Ela da tamanho de calor Mas primeiro de tudo A gente tem que escolher A primeira dela A gente tem que escolher a outra dela Eu não sou o cabelo Ah, falei que eu ia usar um vestidinho Não sei que vestidinho Tem um vestido muito duro aqui, tá? Não sai do vídeo não Eu não vou pôr nada porque a gente não vai sair Que lindo É um vestidinho Vou pôr nada Tirei a calça Isso só não mostrava o vestidinho Porque eu acho que é o vestidinho Acho que é o vestidinho É bom Então daí gente Eu tô trocando ela aqui Acho que tá bem calorzinho De frente e de outro Ontem Eu tô gravando De frente e outro Tava bem cruzinho Como eu falei pra vocês Tava fresco E aí eu tô trocando a roupinha dela Entendeu? Entendeu, galerinha? Tava 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 Mas não olhinha pra ele, tá? Ele seu pai Continuando Daí a gente vai tirar a roupinha A gente vai tirar a roupinha dela aqui Desculpa, 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 gente Desculpa Tá, desculpa Derrubei o negócio Tá Derrubando vocês, gente Sorry Sorry Muito sorry Por ter derrubado vocês, tá? Umas Duas vezes Muita gente derrubando Filha, respira isso É um arranque Meu Deus Meu Deus Esse faz roupa Se a roupa é tão difícil de tirar da boneca É pra tirar, tá? Porque tem duas roupas nela Duas não, várias Qual é o vestido? Pronto, aqui Então, vocês vão ver Que é a coisa mais linda É a coisa Nela Pô, ela sentadinha Pra vocês verem Ela tá indo pra frente Pô, o quê? Não sei Filha, não vai tão pra frente, não Senta quentinha A mocinha Ah, não sei se é meu aniversário Ah, se vai É assim É assim É assim É porque ela é o bicha passperfeita Ela Nem conhece Nem conhece alguma bicha mais linda que ela Não conhece Não conhece Minha criança Minha cria Ela não é a mais linda do mundo Não é Pode falar É que eles fizeram Não há o bicha passpera pra ela Pode aparecer mais velha Mais É alegre, é Você tem que comprar fralda pra ela Porque a dela tá acabando Gente, eu vou pintar esse cabelo dela Tá, pode que eu tô Tá, sim Agora Você tem que fazer O desastre do cabelo A chupeta dela Eu acho engraçado que a chupeta dela é comido com tudo Isso que é o mais engraçado Agora ela não quer pra ir Tava indo pra frente Não tanto pra frente assim também, né filha Fiz um penteado nela Use um espantizinho Isso aqui Isso aqui pra arrumar frangia Esse aqui é pros cachos Esse aqui é pra frente Outro pra frente, pra ficar lisinho Tava com o penteado e Se ela ficou assim Vou dar um almazinho E tchau Um beijão dela no ela Até o próximo vídeo E ela tá feliz Adiós